e aí hoje teremos aqui eventos então olha só começando aqui dia 21 e vamos terminar lá no dia 3 de janeiro temos muitos 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 eventos então vou dar uma corrida aqui senão vai começar a encher o saco né então olha só 2048 event stage com recompensas dobradas event stage onde tem aquele code rush né então isso aqui é muito bom vai vir tudo de uma vez só não vai vir aquele negócio separado sem noção né e aqui olha só já no começo temos time limited chest e teremos ash certo então isso já vai começar amanhã né limited chest do ash e aí temos também no mesmo dia o one hour bandit né então veio aqui adiantado one hour bandit e provavelmente não teremos no dia um né no começo do mês e aí aqui a gente vai ter biografia mini game aircraft que o art para trial cuisine box pack não recomendo a mais recompensa no trial né double gold e aqui temos aqui temos algo esquisito né coffee canteen então ele fala que tem uma cantina e tem turkey é peru tem peru aí para o natal e aqui campanha dropa coisas e aí vai dropar o que esse tree gingersnap e christmas tokens então vocês vão vocês vão poder pegar esses itens aqui e trocar nesse evento aqui né festive item exchange então uma coisa que provavelmente vai acontecer mas não tá escrito aqui já aconteceu antes provavelmente teremos também o evento especial de natal né ou de ano novo não sei como que vai ser e também teremos carnaval em algum momento aí então não tá escrito que vai ter carnaval e aí temos campanha dropa coisas né esse aqui é um evento específico que você compra esses itens com diamante mas basicamente esses mesmos itens aqui que vão ser os principais né para poder trocar nesse outro evento aqui certo aí temos aqui minigame each band do canso task awards arena points promotion gen exchange aqui que você tem aqueles itens de nostalgica caixa de né e aí vocês vão poder trocar por de gemas antigas ou de alguma específica que vocês precisam certo e aqui tome exchange bad exchange sempre troquem se vocês não forem usar alguma bad ou algum tome aí certo e aí depois temos que o tower drop mais recompensa no trial e aqui dia 27 ó fashion pack e uma coisa que eu não falei aqui atrás como a gente vai ter esse evento aqui de drop aqui dia 24 então é daqui daqui quatro dias vocês vão precisar economizar energia aí pra fazer esse evento aqui porque esse tipo de evento sempre vale a pena economizar energia junta energia e 3 mil se possível né quem comprar cinco vezes energia consegue fazer isso em três dias mas quem só consegue comprar dois por dia compra dois e guardem porque vale a pena mesmo assim ok o que mais eu parei mais ou menos aqui temos aqui fashion pack e depois small recharge né isso aqui é só para quem vai não gastar dinheiro clone beta do ignis recompensas pela arena arena é sempre bom façam evolution promoting pack hum não tenho certeza do que se trata isso aqui estranho que ele vai durar um dia só só no dia 28 né curioso curioso SP1 sale vocês vão poder comprar SP mas esse é aquele da das latinhas né então não vale tanto a pena assim mas é bom de qualquer forma clube look bag discount discount então vocês vão poder comprar look bag ali no clube por metade do preço certo e olha só que temos aqui clube shopping spree faz tempo que a gente não tem esse evento aqui né então se seu clube for ativo e vocês conseguirem fazer a pontuação lá vocês vão conseguir ganhar diamantes nesse evento aqui ok então por isso e por outros motivos é sempre bom você tem um clube ativo bastante gente aí jogando aqui 2048 de novo outro clone beta agora do chrysalid biografia roupas clone beta da oracha leona e aqui campaign master né depois fragmento de um lutador aliás de um em quatro né então aqui pra mim vai vir vários boss vão poder comprar não recomendo mas se tiver faltando poucos fragmentos para você liberar algum boss talvez vocês queiram comprar aí certo e aqui a mesma coisa tem a só que é de armas né e promete essas armas são desses boss mesmo e aí esse aqui é bom vocês comprarem né porque não é sempre que vocês vão ter essa oportunidade aí depois temos aqui e aí não me lembro de como funcionava isso aqui mas provavelmente é parecido com o task awards né aí no último dia do ano ainda tem batal recompensas por refinar vip pack né dependendo do seu vip vocês vão poder comprar algumas coisas específicas certo e aqui weapons egg exchange e esse aqui teve esse evento quando foi o ômega rugal né então vocês vão ver que é bem mais caro as armas desses boss aí ok então cuidado na hora de gastar aqui e essa aqui vai ser pra arma do ash certo e aí temos aqui e aí temos aqui equipment pack do ash fighter upgrade pack do ash estranho estranho ter esses eventos aqui e não ter o ash né talvez o ash venha eu pensei que ele poderia vir aqui só que aqui no dia 30 ó hum não tá escrito que vai ter outro limited chest mas talvez tenha outro limited chest aqui no dia 31 de dezembro ok talvez talvez não sabemos e aqui temos event spend for rewards né então se vocês gastarem diamantes vocês vão poder pegar recompensas aqui então muito cuidado talvez não tenha um evento do limited chest estranho estranho ter esses negócios do ash aqui né só que não ter ele próprio talvez talvez o ash venha nesse evento aqui né você compra você gasta diamantes com outras coisas e aí ele dropa ali não sei enfim continuando campaign reward a da campanha abis né fazendo a campanha abis dia 1 vocês já vão poder ganhar mais coisas é sempre bom vocês completarem o máximo de eventos possíveis aí ok aqui aí aqui draw esoteric para recompensas isso aqui tem que ver se vai vir ult esoteric ou se ult esoteric é só nesse outro aqui porque se esse aqui for só de esoteric laranja não compensa mais ok não façam eventos de esoteric laranja agora façam de ult esoteric é sempre bom certo principalmente agora que aqui vai ter esse evento de spend for rewards vai valer muito a pena esse evento aqui certo e aí temos recompensa por trial de novo biografia time limited chest não time limited exchange esse aqui é outro tipo geralmente os itens que vem aqui não é muito interessante os mais interessantes seriam de rebirth né mas fora isso não tem nada de bom esse aqui age pack sale eles vão vender billy hum não recomendo e aqui age pack exchange não sei exatamente o que se trata bom é isso aí então esses são os eventos até dia 3 só fiquem tomem bastante cuidado com esse segundo evento aqui no dia 31 não sabemos se vai vir o ash de novo ou não né então tem esses dois aqui dois eventos que geralmente vem ou com lucky draw ou com time limited chest mas aqui eles vieram sozinhos então fica a dúvida aí se vai ter o ash no final do mês também ou não no caso do rugal teve né no mesmo mês foi o rugal e o rugal de novo aqui ele não tá claro certo então cuidado bom é isso aí por hoje até a próxima falou tchau 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 tchau